Olá meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje vai ser spa em casa Por isso estou aqui toda descabeleira, porque eu já estou indo lavar o cabelo Vou mostrar os produtos que eu vou usar pra vocês aqui agora E vou lavar o cabelo Então, o shampoo que eu vou usar é esse da Gould E o condicionador também Então eu vou lavar o cabelo e volto aqui pra vocês Então gente, apareci aqui com o cabelo lavado já Vocês vão acompanhar como eu passo a hidratação no cabelo E a hidratação que eu vou usar é essa aqui da Sala Online Eu vou desembaraçar ele aqui mesmo com esse pente mesmo Porque eu não vou desembaraçar Eu vou estar lavando Vou hidratar ele Eu vou pegando da raiz até as pontas Com o cabelo dividido em dois Eu vou adicionando a hidratação Agora eu vou pra esse lado O outro lado já está prontinho Eu vou fazer o mesmo processo, gente A mesma coisa que eu fiz do outro lado Eu vou fazer desse E aí eu vou amarrar ele E deixar ele por 10 minutos Então gente, já amarrei ele aqui, ó Agora eu vou fazer uma mascarazinha pra o rosto E eu vou mostrar pra vocês No sentido eu vou usar uma colher de café Não tão cheia, mas também não um pouco E vou estar utilizando água Mexendo Não muito Pra ela ficar aquele creminho Só aquele creminho Tem gente também que usa leite Mas eu uso água Vou estar passando em nosso rosto E vou deixar de pôr 5 minutos Ó Aqui já está bem Agora eu vou estar passando Aqui no rosto A máscara azul De café Vou deixar de pôr 5 minutos Então gente, acho que eu fiz demais Não precisa nem uma colher cheia Eu fiz demais Então gente Nossa máscarazinha aqui E quando eu for tomar banho Que daqui a pouco eu volto Eu vou tomar banho Tirar a hidratação E a máscarazinha Tudo junto, né? Que já é um trabalho só E eu volto aqui pra vocês Quando eu tiver tomado banho Eu volto, tá? Então gente, já tomei banho Já lavei o cabelo Agora ele está aqui secando Eu vou deixar ele secar naturalmente E agora eu vou pintar minha unha Do pé E mostro pra vocês Vou mostrar agora Então gente, minhas unhas Elas estão assim Eu vou pintar E eu volto aqui pra vocês, tá? Então gente, minhas unhas Ficaram assim, ó Eu pintei ela de um beijo de mim Coloquei um adesivo E ela ficou assim E eu volto pra vocês, tá? Então gente, apareci aqui pra finalizar o vídeo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Se é novo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau